Foi o, você e o Chico, né, os dois, responsáveis pelo meu retorno, mas eu devo dizer que vocês não foram responsáveis, não foi pelo meu retorno, não. Vocês são responsáveis, neste momento, pela alegria que toma conta de mim, pelo renascimento de um profissional dando pra trabalhar, com vontade de mostrar serviço, tá, sem se preocupar com grana, sem se preocupar com prestígio, querendo fazer pra vocês o melhor, pra poder justificar o trabalho de vocês, a dedicação, o desvelo, o carinho, enfim, a minha vinda pra Rádio Cidade. Obrigado, Paulo Henrique, tô muito feliz. Olha, Sérgio, você não precisa agradecer nada, eu acho que foi mais uma vez um sonho que se concretizou da minha parte. Eu, quando atravessei aquela fase negra da vida, que muita gente de vez em quando aparece na vida da gente, eu assumi as funções lá na ECN e começou a nascer de novo aqui dentro de mim a expectativa de que eu faria novamente uma equipe esportiva dentro do que eu imagino que seja uma equipe esportiva. E surgiu o projeto da RCN, aquilo tudo que todo mundo sabe, praticamente feito, mas não foi possível por questões puramente, coisa simples que não vale a pena nem se falar, mas existia aqui a Rádio Cidade, uma emissora que também é afiliada à RCN, uma emissora da RCN. Então, por que não se fazer aqui concretizar aquele sonho que eu estava pensando lá? E aí, faltava apenas um, tinha só uma pedra no meu caminho, uma pedra que, uma pedra de ouro, vamos dizer assim, que chamava-se Chico Rocha. Eu digo, ai, só tem um Chico, esse aí não tem problema não. Foi só falar com o Chico e ele imediatamente acatou a ideia e nós partimos para fazer aí o Super Timão. Você está aqui, conseguimos a volta do Vilar e também o Arcelio Pereira. E daqui mais um mês, ou dois, ou três. Você vai lá das férias, né? É, das férias. Eu estava de férias, não estava querendo voltar das férias, mas curtiu o neto. Pois é, mas... Pois é, dois netos, uma neta e um neto, né? Eu tenho certeza. A neta, um aviso, né? Você também tem uma neta. Eu tenho uma neta. O pirulito está na... Baixar por lá e o Beto Mala. Mas, pode ter certeza, Sérgio, que é uma felicidade muito grande para mim. Estou aqui, vou ficar aqui até o final do programa. Te agradeço, Paulo. Essa força, esse apoio, esse carinho, isso é muito bom. Nós temos alguma fatura para colocar em dia? Vamos lá. Então vamos colocar a fatura em dia. Nós estamos aqui em nome de Antártica. A melhor CV...